Item 4, processos 48.561, 98.2014, 34 e 165.2015, 61. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Ceará, COELSE, a partir do dia 22 de abril de 2015, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. O diretor relator, doutor Antra Pepitone, informa que há pedido de sustentação à desistência do pedido. Bom, senhores diretores, registro que este processo trata-se do primeiro processo em que vamos apreciar a respeito das novas regras que balizam a revisão tarifária. A COELSE sempre inaugura os processos, foi assim no terceiro ciclo, e coincidentemente no terceiro ciclo tarifário o relato da revisão da COELSE também coube à minha relatoria. E naquela época nós não tínhamos as regras do terceiro ciclo aprovadas. Aqui no quarto ciclo, apesar de um desejo intenso, e isso foi bastante abordado nos julgamentos de 2013, também nós não temos aqui aprovadas regras em sua plenitude, registro apenas que na terça-feira passada nós aprovamos já a nova UOC, que vai, a UOC que irá balizar então os processos de revisão tarifária daqui para frente e que já está sendo empregado no caso da COELSE. Entretanto, os demais pontos, como ainda está em audiência pública, para a abertura do processo da COELSE, nós estamos usando as regras vigentes, que são as regras do terceiro ciclo, e podemos evoluir em um ou outro ponto durante a audiência pública para o encerramento do processo, na medida em que os processos também de regras avancem internamente. Bem, o contrato de concessão de distribuição nº 1,98, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da COELSE, definiu 22 de abril de 2015 para realizar a quarta revisão tarifária periódica da concessionária. E a proposta de revisão tarifária da COELSE segue as regras do módulo 2 do PRORET e as adaptações aprovadas na resolução normativa nº 640, de 16 de dezembro de 2014. Em 21 de janeiro de 2015, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à COELSE e foi encaminhada também ao seu Conselho de Consumidores. E ambos, tanto a COELSE como o Conselho de Consumidores, apresentaram em 28 de janeiro as devidas manifestações. E pelo memorando 24 de 29 de janeiro, a Superintendência de Regulação e Serviços de Distribuição encaminhou à Superintendência de Gestão Tarifária os valores das perdas na distribuição da COELSE que seriam submetidos à audiência pública. E por meio da nota técnica 25, de 3 de fevereiro, a SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da COELSE e a sua submetida à audiência pública. Em 4 de fevereiro de 2015, mediante a nota técnica nº 4, a SRD também apresentou a proposta preliminar dos limites para os indicadores de DEC e FEC que serão abordados no período de 16 a 19. Então, faz parte do processo tarifário. Quando analisamos as tarifas, nas revisões, nós também apreciamos o estabelecimento dos indicadores de DEC e FEC que compõem um rol de indicadores que a agência tem para aferir a qualidade dos serviços prestados pela concessionária. É o relatório. A sua qualidade já se manifestou? Então, vamos à fundamentação. A revisão tarifária periódica define o fator X e reposiciona as tarifas cobradas dos consumidores após analisar os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica em intervalo médio de 4 anos. Nós temos casos extremos de 5, também temos algumas concessionárias que a cada 3 anos, mas o normal é 4 anos. E o reposicionamento tarifário calculado para COELSI, o IRT econômico, que está sendo submetido à audiência pública, é 11,39%. Ao montante calculado, foram adicionados os componentes financeiros que vão ser recuperados, vai existir na tarifa da COELSI, agora entre abril de 15 e abril de 16, e isso representa 8,81%. E desses, foram excluídos os componentes financeiros inseridos no processo tarifário de 2014, com efeito na atual revisão tarifária de 6,36%. Eu lembro que os componentes de 2014, cabe registrar aqui, que no ano de 2014, o consumidor do Estado do Ceará tinha um crédito a ele atribuível em função da revisão tarifária da COELSI no terceiro ciclo, que foi realizado em 2011, e efetivamente, só um ano depois, foi feita a nova revisão com as novas regras. Então, ele houve um crédito na tarifa. Por um ano, recolheu-se uma tarifa maior em função da definição das novas regras pelo fato da revisão tarifária estar atrasada. Algo que nós não estamos fazendo este ano. Então, nesse crédito, esse crédito foi distribuído ao longo dos processos de reajuste tarifário, entre 2011, a partir de 2012 até 2014, e em 2014 foi devolvido ao consumidor a última parcela que teria direito, que era R$ 138.294.000,00, aproximadamente isso dá valores com data de abril de 2014. Então, diante disso, era um financeiro que o consumidor tinha. O consumidor, a tarifa da COELSI foi estabelecida e foi reduzida em função desse financeiro. E o que nós estamos fazendo agora, no processo tarifário, é retirando esse financeiro, tendo em vista que o financeiro, assim como está sendo acrescido agora, aquele que foi feito em 2014, perdurou na tarifa apenas por um ano. Então, acho que o gráfico que está projetado em tela demonstra bem isso. Então, nós temos a parcela, o reajuste econômico da COELSI, que é a parcela A mais a parcela B, é a primeira coluna, e do total, que está a linha azul, foi abatido esses financeiros em função desse crédito que eu acabei de falar. Como o financeiro perdura na tarifa um ano, nós, então, estamos agora fazendo a nova proposta tarifária. Nós temos também na coluna da direita, a segunda coluna, a parcela A e a parcela B, e é acrescido a isso um financeiro que vai entrar na tarifa pelo ano seguinte. Então, como eu comparo, de fato, o efeito para o consumidor, levando em consideração os financeiros, daí, esse movimento tarifário leva a um efeito para o consumidor de 26,56%, o número que está sendo proposto na audiência pública, e, com certeza, esse número deve ser aferido e refinado durante a audiência pública e durante os próximos dias, até chegar a abril, quando estaremos deliberando o processo final. E o detalhamento do efeito médio por nível de tensão é apresentado na tabela 1. Então, para a alta tensão, é uma elevação tarifária de 44,12% para a baixa tensão de 19,50%, sendo o efeito médio para o consumidor de 26,56%. E o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores dependerá do nível de tensão, da modalidade tarifária, da classe, do perfil de consumo e, na nota técnica da estrutura tarifária, a gente traz esse detalhe, essa análise bem detalhada e que, no voto final da COELC, a gente vai também incorporar aqui essa informação, já dando o impacto por grupo de consumo. A diferença de impacto entre a alta e baixa tensão deve-se, sobretudo, à retirada de componentes financeiros negativos do reajuste 2014, que impactou significativamente os consumidores da alta tensão. Além disso, a cobertura da cota anual da CDE Energia impactou em 12,36 pontos percentuais essa revisão tarifária. E como essa cota é alocada na tarifa de energia, o impacto é mais percebido pelos consumidores da alta tensão em razão de mais participação nos custos de energia nas faturas desses consumidores em comparação com os consumidores da baixa tensão. Bom, vamos agora avaliar os dois pontos da revisão, que é o fator X e o reposicionamento tarifário. O fator X é índice fixado pela ANEL e será considerado nos reajustes subsequentes. A incumbência do fator X é repartir com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, decorrente do crescimento do número de unidades consumidoras e também do aumento do consumo do mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Até porque, na tarifa, a gente busca ressarcir os investimentos em ativos. Se aumentou o grupo de consumidores, ou seja, o consumo, ele aumenta em uma proporção muito maior do que o número de ativos para atendê-lo. Então, é mais gente para pagar a conta para um grupo de ativos. Então, nesse sentido, a agência captura esse efeito e rateia ele com o consumidor e por isso que contribuímos para a modicidade tarifária. Esse índice, senhores diretores, o fator X, é constituído por três componentes. duas componentes são estabelecidas agora na revisão tarifária e uma componente ela é estabelecida em cada reajuste. Então, o componente estabelecido na revisão tarifária é o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, o PD, e o da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T. O componente PD tem o objetivo de estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E o valor definido para o componente PD da COELSE para essa revisão tarifária e que irá perdurar nos próximos reajustes é 1,57%. Já o componente T busca estabelecer trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. O componente T a ser considerado no reajuste subsequente, então, é de 0,44%, pois o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário da COELSE é de 580 milhões aproximadamente, acima do nível eficiente de custos operacionais definido pelo modelo de benchmark para a COELSE, que é de 565 milhões aproximadamente. E o outro integrante do fator X, como dizia, é o componente Q a ser fixado nos reajustes subsequentes. E esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas que estão sendo praticadas. Assim, o componente Q altera as tarifas para mais ou para menos consoante o comportamento dos indicadores de qualidade DEC e FEC. Essa é uma metodologia do terceiro ciclo e está sendo aplicada no cálculo da COELSE. O quarto ciclo estamos aprimorando. Ou seja, o sinal da qualidade está ficando mais intenso. Logo, senhores diretores, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da COELSE até a próxima revisão tarifária será de 2,01% devendo ser somado o componente Q que é definido no processo de reajuste. E sobre o outro ponto, o reposicionamento tarifário, temos que o reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. O reposicionamento tarifário, no reposicionamento tarifário, o equilíbrio da concessão ocorre por meio do ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos considerando a relação entre receita do serviço de distribuição, a receita requerida e a receita de fato verificada. E a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes, que são custos ou serviços para atender a qualidade firmada ou a qualidade requerida pela ANEL e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudentes. E tal receita é composta pela soma de parcela A e de parcela B e na quarta revisão tarifária da COEL, se a receita requerida é maior do que a receita verificada, aí diante disso há um incremento tarifário e o que foi estabelecido nos cálculos é 11,39%. E a tabela 2 demonstra os valores de cada um dos itens da receita da revisão tarifária e o impacto de cada componente no reposicionamento. Na tabela 2, senhores diretores, se deprende que a parcela A representa 16,54% e na parcela A nós estamos considerando os encargos setoriais e dos encargos setoriais o item que tem maior contribuição é a conta é a CDE e eu vou ter oportunidade de destrinchar esse valor mas o que está pesando aqui na CDE é justamente o pagamento do empréstimo que foi feito as distribuidoras de 17,8 bi e nós já estamos também já considerando a eu vou discretizar esse item da CDE então a CDE é um importante fator para que contribui para o aumento da parcela A a transmissão contribui com 1,23% e a compra de energia ela está negativa em menos 1,38% e a gente vai explicar logo mais o porquê e a parcela B que é onde de fato se operam as regras da revisão tarifária como já era de se esperar diante até do ganho de produtividade que nesse momento é compartilhado com o consumidor a proposta é de uma redução de 5,15% isso faz com que o IRT econômico então atinge o valor de 11,39% aí nós temos agora que avaliar o processo diante de financeiros componentes financeiros estão sendo incrementados nesse processo tarifário que responde por 8,81% e componentes financeiros estão sendo retirados do processo anterior que são os 6,37% e diante dessa movimentação de um índice econômico incremento de financeiro e retirada de financeiro do processo de 2014 nós temos então um efeito médio para o consumidor de 26,26% e o reposicionamento econômico de 11,39% ele é composto então pelo impacto positivo como falávamos da parcela A de 16,54% em razão do aumento de alguns itens e da redução da parcela B devido aos efeitos de onde se operam as regras da revisão tarifária de 5,15% a parcela A que independe da vontade da gestão da distribuidora compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica inclusive a geração própria e nessa parcela sobressai o aumento do custo com encargos setoriais que impactou positivamente o reposicionamento tarifário em 16,69% só a parte de encargo e desses encargos destaca-se a majoração da CDE que sozinha a majoração da CDE responde por 16,49% e aqui o diretor Tiago fez um voto na terça-feira sobre a cota da CDE e aqui eu vou até aproveitar a explicação que o diretor Tiago deu e só para diante da análise hoje diante da importância da CDE no caso da COELS que é o que está mais impactando eu vou só reavivar aqui o conceito a CDE de que trata o artigo 13 da lei 10.438 originalmente quando foi consumida ela objetivava universalizar ou seja objetivava o recurso para universalizar o serviço de energia elétrica em todo o território nacional o recurso para garantir o atendimento a subvenção econômica destinada a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores da subclasse baixa renda é o recurso da tarifa social e ela também objetivava promover o desenvolvimento energético dos estados e a competitividade da energia produzida a partir de fonte eólica PCH biomassa gás natural e cavão mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interligados e a partir de 2013 o regime da CDL foi significativamente alterado pela medida provisória 579 que depois foi posteriormente convertida na lei 12.783 e além do que falei passou também a custear ou seja promover recursos para custear parcela de geração de energia elétrica nos sistemas elétricos isolados conta de combustível CCC conforme a lei 12.111 e amortizar a operação financeira vinculada à indenização quando da reversão de concessões ou atender a motricidade tarifária objetivo similar ao que se prestava a RGR e posteriormente também com a edição da lei 12.839 a CDE acresceu-se a ela nova atribuição que é promover recursos para compensar descontos aplicado aos usuários do serviço de distribuição de energia elétrica e compensar o efeito da não adesão da prorrogação das concessões de energia elétrica a fim de assegurar o equilíbrio da redução das tarifas de que trata o parágrafo segundo do artigo primeiro da lei 12.783 de 2013 assim senhores diretores a cota anual da CDE uso que seria a CDE que a cota que abrange a digamos podemos chamar assim a política social do governo federal representa 141 milhões 635 mil reais e teve impacto de 4 pontos na revisão tarifária da COELSE e esta cota é paga por todos os agentes que atendem consumidores finais cativos e livres do sistema interligado nacional mediante encargo tarifário incluído na tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica e nós temos duas novas cotas então adicionalmente a cota da política social todas aqui eu friso estabelecidas por lei nenhuma criação da agência quando a gente avalia individualmente cada uma dessas políticas sociais a gente observa a justeza dessas políticas porém o conjunto delas pesa na conta para o consumidor e aqui nós temos então a CDE energia conta CR que é o NACO que recolhe o pagamento já a amortização do empréstimo dos 17 bi oitocentos feito no ano de 2014 às distribuidoras e conforme ficou apregoado na legislação esse recurso vai ser devolvido em 2015 e 2016 com início já no mês de fevereiro é isso que está válido porém há um empenho grande do governo federal do Ministério de Minas e Energia em dilatar esse prazo de 2 para 4 anos mas essas medidas ainda não estão concretizadas então vale o de amortização em 2 anos e daí está sendo estabelecida a cota para COELSE e essa cota representa praticamente 400 milhões de reais e essa cota sozinha responde por 11,63 pontos percentuais então podemos dizer assim a amortização do empréstimo é o item que está mais contribuindo para a elevação da tarifa na COELSE nessa revisão tarifária e por fim tem uma terceira cota que também é pagamento de empréstimo só que aqui é outro empréstimo esse empréstimo é aquele dos 9 bi que foi feito em 2013 que de acordo com o decreto 7.895 de 2013 deveria ser amortizado em 5 anos então os senhores se lembram bem eu fui relator da cota da CDE do ano de 2014 e naquele ano não foi recolhida nenhuma contribuição para amortizar esse empréstimo então de um universo de 5 anos o primeiro ano nós recolhemos zero nos resta 4 anos e agora pela primeira vez então está sendo inserida uma cota para as distribuidoras então daquele empréstimo de aqui eu vou falar em valores históricos era 9 bi em 2013 no processo tarifário agora de 2015 no voto até do diretor Thiago de terça-feira ficou estabelecido que seria recolhido 1 bi 400 e desse 1 bi 400 o NACO que cabe a Coelci aos consumidores da Coelci recolherem é 25 milhões e 207 mil reais e isso representa um aumento na tarifa de 0,73 pontos então no que diz respeito ao encargo acho que explicamos aqui detalhadamente os 3 pontos que mais afetam as tarifas que seria sobretudo a cota CDE a cota da amortização do empréstimo de 14 destaca-se também senhores diretores a redução dos custos com a compra de energia representando menos 1,38 pontos percentuais e tal impacto decorre da redução dos percentuais regulatórios de perdas na distribuição discutido adiante nesse voto vou ter oportunidade de detalhar e a tabela 3 apresenta a variação na compra de energia entre o reajuste 14 e a atual revisão então é o mix de contrato da COELSE no reajuste 2014 e na revisão disse que a tabela aqui deve ter dado um problema ficou faltando os valores médios da revisão tarifária de 2014 e da revisão tarifária de 2015 para a gente avaliar aqui o aumento aqui na tabela mas o que a gente pode observar é que os CCAR de energia velha que tiveram um aumento importante em reais ou seja o contrato que era de 151 passou a ser valorado por 274 reais porém ele não é o que mais pesa no mix da COELSE o principal contrato é o de CCAR de energia nova que apresenta praticamente 4 milhões de megawatts hora e teve uma redução de preço ela valorada 184 reais e caiu para 179 temos outras variações eletronuclear os bilaterais o PROINFA e o contrato aqui de cota da lei 12.783 e o gráfico 1 e 2 ilustram a variação entre o reajuste 2014 e a atual revisão dos montantes contratados dos preços médios por modalidade de contratação de energia então a gente faz uma avaliação aqui de montante e de preço entre 2014 e 2015 então a gente observa como é que está variando a energia nova em que o montante eletronuclear praticamente o mesmo montante cota aumentou um pouco e o bilateral reduziu um pouco e no que diz respeito a preço a gente observa um significativo aumento de CCAR de energia velha e os demais itens praticamente estabilizados e sob as perdas na distribuição a regra atual de definição das perdas regulatórias define que o ponto de partida para definir o limite deve ser o mínimo entre o menor valor histórico obtido pela concessionária e a meta de chegada definida para a redução no ciclo anterior e para a COELSE o valor mínimo calculado correspondeu a meta de chegada fixada no ciclo anterior de 3,61% no mercado da baixa tensão no que se refere a meta para o final do ciclo considerando que não foi identificado para a COELSE valor da meta de benchmark inferior ao ponto de partida propõe-se que seja adotado nos reajustes subsequentes o mesmo percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão que é de 3,61% em relação ao percentual regulatório de perdas o informado pela SRD pelo memorando 24 foi de 7,72% em relação a energia injetada e segundo a SRD esse percentual de perdas foi calculado para a distribuidora no segundo ciclo de revisão tarifária haja vista que as informações encaminhadas pela COELSE em atenção ao ofício 394 não permitiram a SRD calcular as perdas de distribuição pela aplicação da metodologia do estudo de fluxo de potência como estamos na fase de audiência pública até o final da realização da audiência a gente pode estar sendo aferido esse método e a opção de adotar o valor de cálculo realizado no segundo ciclo está conforme com a proposta de revisão do módulo 7 do cálculo das perdas de distribuição do prodício disponível para receber contribuições na segunda fase da audiência pública até 9 de fevereiro bom esse é o detalhe das perdas e a parcela B onde de fato se operam as regras do processo tarifário temos que os custos são todos administrados pela distribuidora diferente da parcela A e este é o objeto no qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica essa parcela trata dos cursos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o anual dos ativos dos investimentos prudentes realizados por distribuidor e desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 57,7% resulta-se do efeito do reajuste da tarifa da parcela B que considera a variação do IGPM deduzido do fator X e do mercado distribuidora inclusas as variações na estrutura deste mercado e sobre o custo de administração operação e manutenção em unidades a metodologia de definição dos custos de operacionais eficientes conforme submodo 2.2 pro RET prevê que serão considerados no reposicionamento tarifário os valores atualizados dos custos operacionais fixados na última revisão tarifária considerada a atualização monetária a variação da extensão das redes de distribuição do número de consumidores do mercado além do ganho médio de produtividade de 0,782 ao ano essa primeira avaliação foi denominada de etapa 1 na etapa 2 compara-se a eficiência das distribuidoras mediante métodos de benchmark nesse caso com os resultados obtidos podem diferir dos encontrados na etapa 1 define-se então o intervalo de valores de custos operacionais considerados eficientes e a diferença entre os custos operacionais definidos na última revisão tarifária atualizados e o existente hoje na tarifa da COEL ser de 14,82% logo isso impactou o reposicionamento negativo em prol da modificidade tarifária em 2,96% sobre o custo anual dos ativos temos que este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo do capital a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação quanto à remuneração do capital houve redução de menos 8,3% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou impacto de menos 0,83% sobre elas a situação essa ela adveio do aumento expressivo na parcela B superior aos efeitos do aumento da taxa de remuneração de capital investido pelas distribuidoras UOC que passou de 7,5% que foi o índice que usamos no ciclo passado para 8,09% que é o que já estamos praticando foi aprovado na última terça-feira e também da base líquida e quanto à cota de reintegração regulatória houve redução de menos 16,6% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que pactou em menos 1,01% a situação adveio do aumento expressivo da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta combinado com a redução da taxa de depreciação que caiu de 3,98% para 3,84% e aqui vamos abordar os componentes financeiros que estão sendo incluídos nesse ciclo a tabela 4 resume os principais componentes é um total de 304 milhões mais ou seja 304 milhões 772 mil 125 reais os itens que mais contribuem a CVA em processamento a neutralidade dos encargos setoriais com 57 milhões e a recomposição dos custos incorridos pela não compensação de 100% dos créditos do ICMS do passado isso foi um julgamento da ANEL que a empresa ganhou então ficou de ser introduzido nos processos tarifários no processo tarifário anterior já considerou também essa parcela desse ganho que a empresa teve na recomposição dos custos pela compensação do ICMS entrou 46 milhões e 364 mil e agora está entrando na tarifa perdão no processo passado entrou 46 milhões e 364 mil reais e nesse processo nós estamos inseridos então 38 milhões e 377 mil reais e dentre os financeiros destaca-se a CVA Energia que foi 220 milhões que impacta em 6,38% salienta-se entretanto que alguns componentes financeiros considerados na atual etapa de revisão tarifária da COEL se foram informados pela concessionária e serão fiscalizados pela ANEL e o impacto na revisão tarifária da composição de receita o gráfico 3 e 4 faz essa apresentação chama atenção para o gráfico 4 que considera os tributos e demonstra que o custo da distribuição responde por 22,6% de uma tarifa da parcela da composição de receita da COEL e a aquisição de energia contribui com 36,2% então o maior peso aí é para custos da energia o que diz respeito ao processo tarifário acho que os senhores diretores que esses são os principais pontos que caberiam destacar e vamos avaliar agora a qualidade do serviço que é o que é apresentado pela SRD e aqui eu peço para que plotem o gráfico 5 na tela o gráfico 5 ele apresenta o histórico de apuração e os limites globais propostos para COEL em relação aos limites globais propostos de 2016 a 2019 a redução média anual é de 4,74% no DEC e de 5,55% no FEC isso significa dizer que a meta regulatória para a concessão do estado do estado do Ceará tolera em 2015 uma interrupção de 12 horas e 51 minutos e com esse novo ciclo nós vamos chegar em 2019 com a tolerância de 10 horas e 13 minutos e no que diz respeito ao FEC frequência de interrupção tolera-se uma frequência de interrupção de 9,38 vezes chegando em 2019 com 7,30 vezes isso é um sinal de constante e contínuo de aprimoramento na qualidade do serviço e os gráficos em barra ele demonstra que é apurado pela concessionária e diante do gráfico a gente conclui que na COEL é prestado bom serviço no que diz respeito às qualidades de DEC e FEC pois os valores apurados estão sempre bem abaixo dos limites regulatórios no conjunto 6 e 7 nos gráficos 6 e 7 são apresentados os historiogramas dos limites de 2015 dirigente e 2009 propostos 2019 dos conjuntos da COEL verifica-se que a proposta para 2019 proporciona a redução da distância entre os limites dos conjuntos da COEL essa é uma preocupação que se tem senhores diretores porque a tarifa quando é estabelecida ela é estabelecida para a região da COEL como um todo só que na concessão da COEL há vários conjuntos de estabelecimento de DEC e FEC então é importante que se busque nivelar esses conjuntos a gente quer eliminar discrepâncias porque tem vezes que conjuntos permitem um DEC muito pequeno geralmente na capital e no interior do estado existem conjuntos com um DEC muito grande ou seja uma tolerância de interrupção muito grande porém o consumidor que está na capital e o consumidor que está no interior do estado do Ceará pagam a mesma tarifa então ou seja tem direito a exigir a mesma qualidade pelos serviços prestados essa é uma preocupação da ANEL logo no começo no primeiro ciclo no segundo havia uma discrepância grande nós atuamos firmemente para eliminar essa discrepância e um pouco que o estereograma demonstra então nós temos um limite de DEC para de conjuntos então nós temos aqui para 2015 e 2019 onde se faz a comparação e a mesma análise é feita para o FEC e para avaliar a consistência dos limites globais da COELFSE cotejam-se esses com os das distribuidoras localizadas na região nordeste a COELFSE são as barras no gráfico e tem uma série de distribuidoras no nordeste que estão representadas pelas linhas e o que a gente pode observar como o gráfico de cima já sugeria a COELFSE é o que tem os melhores indicadores de qualidade na região nordeste e aqui então as barras aqui correspondem aos limites que estão sendo estabelecidos não é o valor apurado pela COELFSE é o regulatório e o apurado como nós pudemos ver está abaixo do regulatório então nós temos também uma comparação com o FEC são digamos assim as metas mais exíguas para as distribuidoras do nordeste tendo visto que se limita de regulatório a regulação é bem mais exigente na área da COELFSE e isso também tem forçado a empresa conforme se deprende dos gráficos lá de cima a prestar um bom serviço e com relação aos indicadores de DIC, FIC e DEMIC a gente traz aqui uma tabela onde mostra as compensações pelas transgressões de indicadores então em 2012 a COELFSE restituiu aos consumidores do Ceará R$ 2.374.000 em 2013 R$ 3.133.000 em 2014 onde as metas são mais exigentes a concessionária restituiu aos consumidores do Ceará R$ 3.862.000 pelo fato de ter transgredido individualmente em alguns conjuntos limites são esses os principais pontos de qualidade vamos ouvir agora a sociedade e a própria empresa no processo de audiência pública e fundado nesse exame nas considerações efetuadas nos processos 48500-0061-98-2014-34 e 48500-00165-2015-61 voto pela extraução de audiência pública de 12 de fevereiro a 13 de março de 2015 com reunião presencial em Fortaleza Ceará em 6 de março de 2015 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da COELSE relativa ao ciclo um novo ciclo de revisão tarifária não vou chamar de quarto porque nós estamos fazendo todo um trabalho para dissociar nós evoluímos as regras vamos dissociar os conceitos de ciclo tarifário é o quarto ciclo tarifário da COELSE e também para definir os indicadores de qualidade dos conjuntos da distribuidora no período de 2016 a 2019 e eu aproveito para informar que a agência vai realizar a audiência pública nós vamos deslocar eu pessoalmente a equipe técnica da agência para Fortaleza a audiência será realizada no dia 6 de março uma sexta-feira entre 8 da manhã e meio dia no auditório da Federação Nacional da Indústria do Estado do Ceará a FIEC que está situado na Avenida Barão de Stuart 1980 fica no bairro da Aldeota em Fortalezas e se eu não me engano foi nesse mesmo auditório que nós realizamos a audiência pública em 2011 do processo tarifário da COELSE é o voto em discussão aqui se eu entendi corretamente essa proposta que está sendo submetida à audiência pública já contemplo então a previsão da CDE integral já já contempla porque primeiro na revisão e está indo para a audiência pública então aquele comando que a gente colocou era para aqueles processos de reajustes que já estavam em processo de deliberação final então esse já contempla sim o impacto do aumento da CDE eu até concordo mas a outra questão então ver se está correto concluir dessa forma nesse caso aqui todos os eventos que seria tratado na revisão extraordinária de alguma maneira está contemplado não ainda tem alguma coisa Romeu é porque a extraordinária não contempla só a CDE Itaipu não cabe mas tem outros eventos tem aí tem que olhar o CCR resistente o leilão de ajuste tem que abrir uma folga para a bandeira a bandeira retira custo daqui porque cobertura de contrato eu vi aqui que tem contratos acima de 200 então a bandeira entraria para cobrir isso já trava então tem um efeito redutor da bandeira na Coelce ainda mas é residual quer dizer os dois grandes é residual o grande efeito já está incorporado eu estou dizendo não quero aqui estimar o valor da revisão extraordinária não é isso eu estou querendo só falar conceitualmente então conceitualmente no caso da Coelce diferente dos processos eu estou fazendo um comentário para não fazer uma comparação muito direta com os processos que deliberamos na terça-feira então aqui dentro do conceito do processo tarifário o que seria vamos dizer assim elegível para a revisão extraordinária de impacto importante no Nordeste não é tão impactante como na região Sudeste Centro-Oeste e Sul mas não tem então a CDE porque ele já está aqui portanto não remanesceria para a extraordinária e como também no Nordeste não tem em Tampu também não tem tem os demais aspectos que não é conceitualmente eles não são os principais agora claro que cada empresa é cada empresa nós não vamos aqui antecipar qual é o impacto será discutido no momento próprio e também é só reforçar que a aqui é a abertura de uma audiência pública como alertou e reforçou o diretor relator isso ainda será discutido no curso do processo de audiência pública para que essa questão seja concluída lá no momento apropriado certamente aí já tendo definido as audiências públicas todas que estão em aberto tanto de bandeira como da questão da CDE enfim lá quando fecharmos o processo da revisão ordinária claro que deve acontecer concomitante com o processo extraordinário aí essa situação da da COELC é um pouco atípica vamos assim chamar que ela o processo de revisão ordinária ele se desenvolve no curso de todos esses movimentos que nós estamos fazendo é só isso que eu queria mais chamar a atenção que aqui é uma situação atípica para não para não igualar essa situação com outros processos é mais só nesse sentido que eu queria enfatizar bem em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública no período de 12 de fevereiro a 13 de março de 2015 com reunião presencial em Fortaleza Ceará em 6 de março de 2015 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da COELC e também para definir os limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora no período de 2016 a 2019 próximo oito Obrigado.